Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente trazer um conteúdo um pouquinho diferente, creio eu que eu seja o primeiro canal de DVD a trazer esse conteúdo BR, que tenha um pouquinho mais de público, vamos dizer assim, certo? Ah, mano, mods, sim, o pessoal tá inventando mods do Dead by Daylight, é banível? Provavelmente, talvez seja, eu não sei, estou aqui numa conta nova, não recomprei o jogo, no caso eu loguei com uma outra contestinha e tal, certo? Tá ranking 20, porque nem ferrando que eu vou utilizar na minha conta principal, vai que a behavior detect alterações de arquivos, nananana, e dá um ban. Mano, tudo que eu menos quero é tomar um ban na minha conta principal, então estou numa conta secundária aqui, pra mostrar pra vocês esses mods. E velho, tem muito mod, o de hoje a gente vai jogar com o Leatherface, mas não como killer, como survivor, velho, sim, como survivor. Vou mostrar pra vocês já ele aqui, de antemão, vamos lá, tá aqui então, Leatherface como Jake, cara, olha isso, pessoal, mano, tá ali, a calça dele tá bugando um pouquinho e tal, Vou ver se eu consigo trocar essa calça aqui, pra ela não bugar tanto, vamos ver se dá pra fazer isso. Talvez se eu trocar a calça, mude a parte de baixo da skin, hein, ou não, ó, essa daqui ficou melhor, deixa eu ver, é, essa daqui tá melhor, ó, tá escondida, tá mais escondida. Um pouquinho de sapato dele tá aparecendo também, hein, saúde pra mim. Bom, conta nova, sem perks, sem nada, já instalei outros, vários mods, tá, pessoal, que eu não vou falar agora pra vocês, pra não estragar um pouquinho a nossa... A nossa surpresa dos próximos vídeos, mas neste vídeozinho aqui, vamos jogar com o Bubba, e eu quero mostrar outra coisa muito interessante que dá pra fazer dentro do jogo com ele também, tá. Vamos lá então, pessoal, sem mais delongas, partiu. Ah, e não esquece de deixar o like, se possível comentário, que ajuda demais, hein, quanto mais like tiver nesse vídeo, mais mod eu vou trazer aqui pra vocês, hein, bora lá. Vamos lá, velho, mano, olha isso, olha isso, Gigão, eles veem você como Leatherface? Não, só eu, porque meu jogo tá modificado, eles tão me vendo como Jake, tá. Eu vou já procurar o Killer, de uma vez, mano, olha isso aqui, velho, na moral, que jogo que eu tô jogando, velho, tá aqui, olha aqui, ó, isso, vem, 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 vem. Doctor, perseguindo o Leatherface, hein, velho, meu Deus, é o Rank 20, eu tô em casa, velho, meu Deus, aí eu trollei pra caralho, meu Deus, aí ele trolou mais ainda. Bora lá, Doc, Doc, ah, eu queria estunar. Bora, 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 Doc, vem no Jake, vem no Jake. Cadê a coisinha que eu tenho que fazer aqui, velho? Veste e volte. Aqui, aqui, pra vocês, ó. Caralho, como assim, velho? Ó, 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 ó. Ele vai dar um choque em área. Vem no pai, vem no pai. Chama no Leatherface, chama no Leatherface. Vou pular aqui só de sua. Ah, não, 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 quero mais Chaser, quero mais Chaser, quero mais Chaser, quero mais Chaser. Mano, não, velho, vem cá. Cadê ele, velho? O som tá muito alto. Ah, tá lá, ó. Ah, mano. Vocês viram o que eu fiz ali? Depois eu mostro de novo como é que faz aquilo lá, velho. É mod também, tá? Vou dar uma adiantadinha no Jake. Se der, eu quero sair vivo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem no pai, vem no pai. Ó, ó, ó. Vou fazer T-Bag pra provocar, tá? Isso. E ganhou o seu tóxico. Pula! Ai, que mentira. Uh! Ele não tá vendo eu dar essa cambalhota não, tá, pessoal? Ele veio como se eu estivesse fazendo com-com. Saca? O vem, vem. Ah, um cara que tô, velho, na moral. Essa partida aqui a gente não vai sair vivo nem ferrando. É mais pro mostrar o personagem mesmo, tá? Pô, ninguém fez um gen, velho. Caramba. É ranking 20, né, cara? É ranking 20 e o pessoal tocou o raio de terror e o pessoal... Larga tudo que tá fazendo, velho. Cá, vem, 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 vem. Boa, vem no pai, 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 vem no pai. É! É, ok. Pra salvar ela lá. Ah, se for eu vou deixar ele me botar no gancho também só pra vocês verem a animação de gancho. Como é que é o Leatherface indo pro gancho, velho. Mano, um gerador de honra, né, cara? Ah, aqui eu caí, velho. Caí, 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 caí. Ah, eu ia dar o 360 e ele bateu muito longe, velho. Como assim? Normalmente os killers esperam mais, tá ligado? Eu tô acostumado que o pessoal espere um Dead Hard, Cole e tal. Não siga batendo de longe. Mas olha só. Leatherface no gancho. O sonho de muitos. Né? Porra, pessoal. Nenhum gen. Aquela lá que tá fazendo gerador, velho. Alguém me ajude. Eu só quero brincar com ele mais um pouquinho. Correr pra uma zona morta onde não tem nada. Cara, tem nada aqui de loop. Ah, tinha ali, velho. Eu não vi aquela pallet. Putz. Tinha uma pallet bem atrás de mim, cara. Eu não vi ela. Tá bom, né? Ou eu tento sair. E é isso aí, pessoal. Partidinha do ranking 20. É assim que a gente joga de sobrevivente no ranking 20, ó. Ô caramba, eu tô acostumado com apertar o espaço direto. Boa, garota. É isso aí. Bom, eu já posso deixar, né? O cara não vai vir porque ele tá machucado. Demorou demais. É isso aí, velho. O sonho de muitos. Mano. Os caras tão de parabéns porque o mod ficou muito bom, velho. Quem fez o mod tá de parabéns, cara. Ficou muito bom. Ó, todo mundo ficou 20, ok. Caramba, ninguém fez um gen, velho. Genzinho, cara. Pelo menos. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Vou trazer mais mods pra vocês. Que, velho, tem mod aqui. Eu quero muito falar pra vocês o mod foda que fizeram. Mas eu não posso falar porque senão vai estragar completamente a surpresa, tá? Mas tá aí. Pra começar, Leatherface Sobrevivente. Tem outros killers de sobrevivente também, tá? Caso vocês queiram que eu traga outros killers se jogando como sobrevivente aí. Me falem aí nos comentários que eu vou trazer. E muito like, pessoal. Muito like no vídeo. Pra mim saber que, pô, caralho, da hora, velho. Foda. Traz mais mod aí. Nunca vi isso antes, não sei o que e tal. E eu vou trazer pra vocês. Beleza? Caso alguém esteja se perguntando, amigão, como é que instala isso. Tem um vídeo russo aí, cara. Eu não vou saber exatamente explicar pra vocês. Mas eu acho que eu vou tentar deixar na descrição de como o cara instala. Não é difícil, tá? Mas é bem demorado. A descompactação do mod e tal. Ela é bem demorada, certo? E você tem que desativar o seu antivírus ali. Aquela coisa de mod, né? Todo mundo sabe. Então, eu vou tentar deixar o vídeo dele na descrição, tá? Não é difícil. É bem simples. É só ver o que ele faz e fazer a mesma coisa. Não recomendo fazer na conta principal. Porque quem tem cu tem medo, tá ligado? Então, ninguém vai querer tomar ban numa conta de duas mil horas. Que tem muitos perks e tudo mais. Então, se você quiser dar uma zoada, faz que nem eu. Logo numa conta nova aí. Eu não sei se mesmo assim eu possa tomar ban na minha conta principal. Mas eu vou tentar fazer todos os vídeos possíveis dos mods que eu tenho aqui. E depois eu vou tirar tudo, velho. Vou botar a minha continha padrãozeira aí pra vocês. Beleza? Bom, então é isso. Não esquece de deixar o like. Se você gostou do comentário. Grande abraço a vocês. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou. E eu fui! E eu fui!